Oi pessoal, tudo bem? Chegou a hora de construir o banheiro. Para você que está chegando agora e não viu os vídeos anteriores, depois dá uma olhadinha neles. Já construímos a cozinha, a sala de estar, a sala de jantar, o quarto e agora finalmente chegou a vez do banheiro. Todos os links da construção dos ambientes citados estão disponíveis na descrição do vídeo aqui embaixo, ok? Então vamos lá! Como sempre, antes de começar a gravar, eu selecionei todos os objetos, papéis e sucatas úteis ao meu projeto. Depois de muita procura, finalmente consegui encontrar todo o material necessário. Mas como nem tudo é perfeito, enquanto eu estava construindo o banheiro, percebi que algo não estava bom. Para falar a verdade, nada estava bom. Não estava gostando da combinação das cores, do acabamento, de nada. Pensei em cortar essa parte do vídeo e mostrar apenas a construção final, mas aí eu pensei Ah, talvez seja interessante colocar essa parte no vídeo, afinal quem não erra, não é mesmo? Não digo que foi um erro, mas digamos que foi um súbito de mau gosto da minha parte, a construção dessa banheira amarela com esse acabamento em pedra. Mas só foi acertar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, que tudo se acertou e ficou do jeito que eu queria. Ou pelo menos, mais ou menos do jeito que eu queria. Ou pelo menos, mais ou menos do jeito que eu queria. Ou pelo menos, mais ou menos do jeito que eu queria. Ou pelo menos, mais ou menos do jeito que eu queria. Como vocês podem ver, não é difícil fazer o banheiro, mas é bastante trabalhoso, são muitos detalhes. Mas eu particularmente acho o banheiro um dos ambientes mais legais de fazer. Uma boa dica pra fazer o box é utilizar essas folhas de plástico, que você pode conseguir reutilizando uma pasta velha ou pegando algum material encadernado velho que você não usa mais. Já para as torneiras, despedaçar uma caneta velha é uma boa pedida. Vocês repararam que a caixa da privada é uma caixa de fio dental? Já o assento, eu juntei uma tampa de pasta de dente na parte de baixo e em cima eu coloquei uma tampa de um fone de ouvido que eu tinha por aqui. Além disso, como vocês viram, tudo tem conserto. Se não ficar legal alguma parte, é só refazer. Faz parte da brincadeira. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e inscreva-se no canal. Até a próxima!